Tá começando, tá começando, vem pra cá, quinta do Mexa-se aqui no Vida e Saúde. Olha que time lindo te esperando. Eu vou dar um abraço nessa doutora Amanda. Bem-vinda. Muito obrigada. Doutor, olá. Já te promovei até doutora, hein, menino? Tânia Santos, sempre um prazer recebê-la aqui. O prazer é nosso. E o nosso prazer é também estar aí juntinho de você. Você já tá com uma roupa bem confortável? Tá de tênis, ó. A gente tá de tênis aqui te esperando porque hoje é dia de colocar o corpo pra se mexer. E é melhor a gente fazer isso em conjunto, né, gente, do que sozinha. Muito melhor. Seguinte, o assunto desse quinta do Mexa-se de hoje é manutenção da massa muscular na terceira idade. Você aí tá pensando que musculação não é pra você? Ficar lá na academia puxando peso não é pra você? Hum, sabe de nada. Nada tá precisando entender desse assunto aqui com os nossos especialistas. E não só entender, mas treinar. É, porque a Tânia Santos vem pra cá trazendo um treino bom pra gente fazer juntinho com você, tá? Aproveita, já pega esse tênis, deixa aí no jeito porque você vai precisar dele. Hoje também vamos conhecer uma história aqui, gente. Mais uma, uma história que tem relação com atividade física, com fazer o corpo mexer. Daqui a pouquinho eu trago pra você aqui a história da dona Tânia. E dá uma olhada na receita de hoje. Doutora Amanda vai me acompanhar nesse preparo. É o brownie de batata doce que você aprende aqui no Vida e Saúde. Deu vontade, Tânia? Super deu. Eu quero. Quer? Mas desculpa. Vou deixar só pro final. Então segura essa vontade aí, doutora Amanda vai me ajudar contando das vantagens dessa receita, além do paladar, além do prazer de prová-la, tá bom? Gente, trago aqui pra vocês a meditação de hoje. A meditação Tim traz uma expressão exagerada de louvor, que tá lá no Salmo 63, verso 3. Olha só. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, diz aqui o salmista. E eu fiquei pensando, nossa, tava realmente empolgado o salmista quando eu disse isso, né? Tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Mas aí eu refleti. De que adianta uma vida sem a graça? Ou uma vida sem graça? Sem a presença de Deus? Sem o levantamento dEle, o erguimento dEle da nossa existência? Realmente a graça de Jesus é muito melhor do que a vida. Eu quero convidar você pra ficar, olha, dependendo dessa graça hoje. Confiante, entregando o seu anseio, a sua necessidade a esse Deus da graça. Tá bom? Vida e saúde tá só começando. E a gente vai agitar muito por aqui, entendendo sobre a manutenção da massa magra, massa muscular, melhor dizendo, na terceira idade. A gente vai ali e volta já. Estamos de volta, hoje é quinta do mês, esse aqui no Vida e Saúde. Deu tempo de você ali colocar o seu tênis, colocar uma roupa confortável pra treinar com a gente. Esse é um dos objetivos do nosso quinta do mês, esse aqui, né, Rubinho? Exatamente, vamos se movimentar. Suar a camisa, fazer o seu corpo sentir, assim, um pouco de cansaço. Você vai ver que vai dormir melhor. E muitas outras coisas vão se regular melhor na sua vida. Agora, por que cultivar ou cuidar da massa muscular, inclusive na idade mais avançada, é tão importante? Você já parou pra pensar? Você que tá querendo, planejando, ficar aí um velhinho bombado, uma velhinha sarada? Será que é esse o objetivo? Rubinho, conta pra gente por que massa muscular é imprescindível durante a velhice. Peru, acabou de sair do forno uma pesquisa, dando a relação da força de membros inferiores, essa fala só de força nas pernas, tá? E a gente vai trazer isso pro restante do corpo. Mas trazendo a relação direta com a falta de fortalecimento nas pernas, ligando com o tempo de vida reduzido no idoso e também a incidência de demência mental. Então, vamos lá. Quanto menos força o idoso tem, menor tempo de vida e maior a chance dele ter demência. Isso já tá totalmente ligado. Então, massa muscular não é só o que faz aquele morrinho aqui, não. Não, não. Massa muscular me ajuda a ficar em pé. Exato. A diminuir o risco de quedas, por exemplo. Até porque nós precisamos entender que o tipo de fibra do aeróbico, que o tipo de fibra... Vamos pensar no corpo do maratonista, aquele queniano que vem aqui no Brasil e faz aquela... E não é que ele não seja musculoso porque ele é bem magrinho. Não, é o tipo de fibra dele. Ele é musculoso, é um tipo de fibra mais resistente. Basta ver que ele corre numa velocidade absurda por horas e horas. Então, precisa ter... Ele tem musculatura, ele tem força muscular, mas não é o tipo de força, o tipo de músculo mais aparente. Então, musculatura não é só volume. Agora, por que a gente precisa pensar nessa manutenção da massa muscular pra idosos? Por que isso é importante? Legal. Vamos entender uma outra coisa em relação a... Eles estão perdendo, né? A gente vai falar sobre isso. Eles não, a gente. É, a gente... Naturalmente, se eu não fizer nada, eu tô perdendo. É, então, vamos... Na primeira fase da vida, de 0 a 20, mesmo sem exercício, a gente tá ganhando. Eles estão ganhando. Eles, os nossos filhos, os sobrinhos, as crianças. Essa geração maravilhosa. A segunda fase da vida, de 20 a 40, não perde nem ganha se não fizer exercício. Não perde nem ganha. Agora, do 40 a 60, a gente fazendo a mesma que fazia de 20 a 30 e não perdia, agora já passa a perder. Então, isso aí é um porém importante. Agora, dos 60 aos 80, perde rápido. Perde aceleradamente. Isso devido à redução, à queda hormonal que acelera essa perda de peso. Então, a gente tem anabolismo, platô, catabolismo. Depois dos 40, e vamos falar do idosinho que já tá dos 60, um catabolismo aprofundado. Então, por que que ele precisa fazer, por que que ele precisa de massa magra? E aí, a relação dessa pesquisa. Por que que membros inferiores, principalmente? Porque são os membros inferiores que evitam que eu caia, são os membros inferiores que me levam à casa do netinho pra eu poder abraçar e beijar, são os membros inferiores que mantêm a minha autonomia em casa pra poder fazer o que eu preciso fazer. Você tá falando de qualidade de vida. Qualidade de vida, total. Então, eu consigo fazer as minhas atividades do dia a dia, limpar uma casa, fazer uma comida, fazer uma caminhada leve. Sim. E levantar... Uma viagem, né? É, carregar uma... carregar as compras. Subir, descer do ônibus. Subir, descer do ônibus e tudo isso precisa de fortalecimento. Que com 40, a gente não percebe a queda do fortalecimento. Às vezes, nem com 60. Vai vir lá depois de 70, com 70 e 80 anos. Mas que começou a perder com 40. E a gente não parou pra perceber isso. Então, a gente precisa prevenir, né? Antes de remediar. Muito bem. Vamos pensar agora em algumas coisas que a gente faz ou deixa de fazer que acabam contribuindo pra essa perda ou pra esse aceleramento. Perfeito. Ó, o Rubinho já falou aqui que com envelhecer a gente vai ter perdas hormonais. Isso. Ou mudanças, né, Rubinho? A gente tá aí com hipotireoidismo, hipertireoidismo e outros problemas que podem, de repente, já contribuir também. Então, e a nossa alimentação, ela tá agredindo muito o nosso metabolismo. Barra, né? Hábitos de vida. Mas uma alimentação cheia de carboidrato, cheia de gorduras de má qualidade, cheia de conservante, né? Então, com poucas vitaminas. Então, isso vai gerar esse metabolismo em queda ali depois dos 35. Antes era depois dos 50, veio pra depois dos 40. Agora, depois dos 35, o metabolismo já tá mais lento. E isso vai gerando... O excesso de gordura come músculo. A gente achava que... Sabia que músculo comia gordura. Agora, a gente sabe também que quanto mais gordura, menor a nossa musculastura. Vamos ver outro fator aqui que contribui pra essa perda. Perda muscular. É inflamação corporal. Rubinho, se eu pensar nas doenças crônicas... Exato. Todas são inflamatórias. Todas são inflamatórias. Eu gosto que alguns médicos de estilo de vida, eles falam que não existe doença. Existe inflamação corporal e a partir da inflamação corporal vem o sobrepeso, diabetes, hipertensão e etc, etc. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque um corpo inflamado, ele é um terreno fértil pra crescer doença, principalmente o sobrepeso. E aí, gente, esse corpo inflamado, ele também tem dificuldade em ganhar massa magra, facilidade em perder massa magra. Então, uma consequência do outro. Mais um fator aqui que é contribuir pra essa perda, a síndrome metabólica, Rubinho. Síndrome metabólica. À medida que a gente ganha muito peso e contando com esse ambiente inflamado corporal, é nosso metabolismo, como eu falei, ele não só fica mais acelerado, quanto ele fica desregulado no sentido que eu tô com excesso de peso, eu tô gastando muito, muitas calorias pra manter esse excesso de peso. Tá entendendo? Eu tô gastando muitas calorias... Muita energia na doença e não na saúde. Então, o que vai acontecer quando a gente muda esse hábito alimentar e de exercício físico? A gente puxa a força, o exercício, ele causa um cansaço. E aí, a energia vai ser investida na musculatura e não na doença. E não no diabetes, né? E não na hipertensão. Tá. Tem mais um outro fator que piora ou que acelera essa perda. O estresse, Rubinho. E esse, até as pessoas mais velhas têm sofrido. Pois é. Com plano de saúde, com talvez negligência, maus tratos, preocupações. E aí, como é que a gente foge do estresse? Às vezes o estresse tá na família e a gente não tem como tirar o estresse da família. Às vezes o estresse tá no trabalho e a gente tem que trabalhar. Então, a gente precisa descobrir ferramentas pra gerenciar esse estresse de uma maneira mais eficiente. E aí, ter um sono adequado, um exercício físico, isso também entra como válvula de escape. Ou a gente come muito carboidrato, carboidrato faz muita energia e a gente põe muita energia no problema. E se a gente tirar essa energia do problema e gastasse nos músculos, nos exercícios? E quando a gente voltasse pro problema, a mente tava mais relaxada, mais aliviada desse excesso de energia pra poder lidar melhor com o estresse. Então, já tem pesquisa provando, sim, que quem faz exercício e tem espiritualidade, lida melhor com o estresse. Agora, olha esse que é interessante. Você já parou pra pensar que a falta de sono também pode ajudar nessa perda de massa muscular? Totalmente. Eu nunca tinha parado pra pensar, Rubinho. Pois é, porque sem o sono, e eu brinco que nada vai estabilizar sem sono adequado, né? A glicemia, a pressão, o peso, a depressão, a dor. Então, isso dá uma desregulada no nosso equilíbrio de hormônios tão grande que o corpo fica todo bagunçado. Inclusive, eu tive uma... Altera até minha fome, altera meu humor. Exato, e os hormônios de saciedade, a grelina, a saciedade e a vontade de comer, eles ficam todos desregulados. E a gente, eu tinha uma cliente que treinava, 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 não melhorava, tava comendo certo, tava treinando certo e não ganhava músculo. Aí, falou, ah, eu não tô dormindo bem. Teru, ela dormiu bem e teve uma melhora muito rápida, ou seja, o corpo queria melhorar e não tava conseguindo por falta de sono. Então, tem que dar um jeito de regular esse sono aí, você que quer manter a massa muscular agora e até a terceira idade, até o final da vida, tá? Agora, eu quero saber o seguinte, você também deve estar querendo saber aí. Será que tem exercício que é melhor pra ajudar os idosos a manterem essa massa muscular, Rubinho? É só puxar peso? Ou é só fazer funcional? Dá pra idoso fazer um crossfit, por exemplo? Pois é, Teru, e essa pergunta é excelente. Nós precisamos entender que, pra massa muscular, tem que ser exercício de força. É falado muito sobre a hidroginástica, só que a natação e a hidro, apesar de não ter o risco de queda e ter a resistência da água, eles são mais aeróbicos que força. Tem força também por causa da resistência da água, mas são mais aeróbicos que força. Então, a gente precisa puxar mais pro pilates e pra musculação do que pros outros. Mas pode sim fazer crossfit, se bem assistido, né? Pode sim fazer o que você precisa dentro de exercício de força. Não é que é proibido fazer o aeróbico, mas tem que ser força pra ganhar massa magra. Tá bom. Então, mais do que falar, mais do que entender aqui, a gente quer que você treine junto com a gente. Então, Tânia Santos, pode chegar. Ela que vem aqui com carga, carga caseira. Deixa eu dividir a sua carga. Que isso, gente. Água pra hidratar só aqui, não. Não nesse momento. Tânia, vamos começar mais um treino? Bora lá, então. Você de casa vai pegar aí o que a Tânia vai te indicar agora. Vai, Tânia. Não tem o peso. Tem aí os mantimentos? Então, pega aí dois pacotinhos na mesma proporção, né? Do mesmo peso, pra você equilibrar. Garrafinhas, você pode encher com água ou você pode colocar areia, se você acha que tá podendo. Pode colocar até pedrinhas, sabe? Aquelas pedrinhas de construção. Coloca, vai deixar mais pesado. E a gente vai trabalhando com o que tem, fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Tá começando agora mais um treino. Mexa-se por aqui. Aproveita pra fazer junto com a gente. Tá começando agora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, vamos fazer o seguinte. O Rubinho pegou o mais pesadinho, mas eu vou fazer com uma amplitude menor. Pra quem tem aí alguma restrição, eu vou passando aí as dicas pra vocês, ok? Então, muito importante. Terceira idade, eu tô quase nela, viu, gente? É muito importante que a gente trabalhe as nossas pernas. Lembra que o Rubinho falou, as pernas têm que estar fortes pra evitar quedas e pra que a gente aumente a nossa longevidade, né, Rubinho? Sim. E aí, então, nós vamos trabalhar membro inferior. Só que o membro superior vai trabalhar junto. Rubinho, então você vai encaixar as escápulas pra mim, tá? Arrumando bem a postura. Vai colocar o braço à frente. E aí, você vai trabalhar o agachamento. Sobe e traz. Leva. Isso. Eu vou fazer aqui, ó, com uma amplitude menor. Ah, porque as minhas costas doem. O Rubinho já tá fazendo com uma amplitude maior, tá? Aqui, ó, eu já trabalho o deltóide, né? O musculatura do ombro. E trabalho perna. Bora lá. Sente o trabalho de coxa, sente o trabalho de ombro, trabalhando sempre a sua respiração. Mantenha sempre a musculatura do seu abdômen contraído, né? Então, eu não deixo a musculatura relaxada. Essa musculatura do abdômen me dá um equilíbrio bacana. Muito bem. Ok. Quantas séries, Tânia? Eu posso fazer quatro séries de doze ou eu posso fazer por tempo. Trinta segundos, quarenta segundos, vai depender aí do seu nível de treinamento. Ok? Muito bem, Rubinho. Trabalhamos os dois, né? Então, foi só pra aquecer. Agora, nós vamos voltar pro braço, né? Pro deltóide. Então, a gente vai fazer uma elevação frontal com rotação. Rodou novamente e volta. Sobe. Tira. Mantendo sempre, gente, ó. Sabe aquela protusão de ombro? Tira isso. Tá? Então, vou fazer. Ó, alinha. Os ombros. Mantém as orelhas afastadas dos ombros. Não fecha, tá? Ó, deixa tudo longe. Trabalha uma postura bacana. Ah, Tânia, eu não consigo fazer com o meu joelho estendido. Pode deixar aquela flexãozinha? Ah, porque meu professor na academia falou que eu tenho que ficar assim. Perfeito. Faz essa flexão. Mantém o seu tronco estabilizado. Faz o movimento. Trabalha a sua respiração. Começa a queimar. Principalmente se você tiver aí alguma restriçãozinha no ombro. Por isso, não levante muito, tá? A gente mantém um sorrisinho, mas tá escondendo aqui o que você tá sentindo. É, aquele sorriso de desespero. É, e de nervoso. Da mesma forma, séries de 12 ou os segundos aí que você vai colocar. Descansou. Muito bem. Solta, porque queima, gente. Eu tô aqui, ó. É um quilinho. Um quilinho não. É um. Cada um é um. É um quilinho. Um quilinho, gente. E aqui é um e meio. Pesa, exatamente. Aqui, ó, já que eu tô com esse pacotinho, eu trabalho a pega, tá? Ó, fecha bem os seus dedos. Deixa nessa posição. O rubinho, eu vou pedir pra ele segurar dessa forma. Ah, tá. Pra pegar. Tá? É pra trabalhar a pega mesmo. Que às vezes a gente... A não ser que você tenha uma artrite, uma artrose aí e isso incomoda. Então você vai segurar da forma melhor pra você. Ativou tudo, ó. Linha do quadril ou linha dos ombros. E faço o agachamento. Trabalhando novamente a minha musculatura inferior. Pernas fortes. Menos chance de queda. Um retorno venoso muito melhor. Mantém o alinhamento e joga o assento buscando a cadeira, tá? Então, ó. Boa. Percebe que o tronco, ele tem uma inclinação, ele não desce. É só uma inclinação. Os joelhos, eu não deixo eles voltados pra dentro. É sempre pra fora. Ok? E a gente sente o trabalho. As orelhas começam a esquentar. A perna começa a queimar. Muito bem. E vamos lá pras nossas séries de 12. Tânia, mas eu nem senti com 12. Então aumenta, tá? Você pode aumentar sem problema nenhum. Três. Dois. Um. Ok. Solta um pouquinho a sua musculatura. Voltamos para o primeiro, tá, Rubinho? Vamos. Bora lá. Viu a praticidade da pessoa? Jogou lá em cima, pegou no meio. Bora lá, então. Prepara, agacha e faz uma elevação frontal. Mantenha sempre a sua postura. Se tiver dúvida, gente, na sua postura, observe o que que tá trabalhando. Tânia, eu tô sentindo dor na lombar. Então, desce menos. Ajusta melhor a sua postura. Projeta o seu bumbum lá pra trás. E trabalha a sua respiração. Muita concentração. Sente toda a musculatura trabalhando. Dorsal. Muito bom, galera. Três. Dois. Um. Ok. Relaxou. Respira. Tá acabando o treino, tá, Rubinho? Ótimo. Bora lá, gente. A elevação com rotação retorna e volta, ok? Preparou? Subiu. Aqui, você trabalha deltóide e por conta dessa rotação, você acaba trabalhando também o antebraço. Então, bem bacana. Os intercostais. Sim. A postura é tudo, né, Rubinho? É verdade. Você consegue sentir toda a musculatura trabalhando, os auxiliares, a mais exigida. Exato. E aí você depois, amanhã ou depois, você lembra que tem músculos que você nem sabia que eles existiam. Mas eles estão lá. Agora lá. Só mais três, Rubinho. Vamos lá. Oi. Só mais um. Aê. Gente, como queima. Gira os ombros pra trás. Uou. Bora pro nosso agachamento? Vamos. Prepara a sua postura. Simbora, Rubinho? Bora. Isso. Muito bem. É isso aí, galera. Evitem projetar o joelho pra frente, tá? Então, ó. Leva o assento, ó. Sente a musculatura, a fibra muscular do seu glúteo. Parece que ela abre quando senta e fecha quando você sobe. Então, ela relaxa, ela contrai. Relaxa e contrai. Actina e miosina. Bora lá. Gosto disso. Exato. Bora lá, gente. Três. Dois. Um. Isso aí, galera. Bem atento aos movimentos. Um minutinho. Bora pra aquele primeiro? Vamos. E você, em casa, termina toda a série. Tá bem? Então, vem com a gente. Já que a Teru chega pra nos livrar. Imagina, gente. É tudo de bom se exercitar. Você descansa, toma sua água e volta. Termina a sua série. Porque aqui tá dando três séries. Você termina aí na sua casa, tá? Bora lá. Trinta segundinhos, Rubinho. Vamos. Vamos lá. Finalizar com esse aqui. E você, em casa, termina toda a série. Faça a Jus. Trinta segundinhos, Rubinho. Vamos, vamos, vamos. Bora lá. Deixa queimar esse deltóide. Dez segundos, Rubinho. Aí. E com essa galera junto, fica mais fácil. O meu é mais leve, gente. Tá lindo vocês treinando assim. Sensacional. Olha, a gente quase não consegue levantar a mão. Tá aqui, ó. Vocês merecem uma aguinha. Obrigado. É deliciosa pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Você aí de casa treinou? Queimou aí também? Mas tá ficando bem, tá ficando, tá construindo aí essa massa muscular, ou reconstruindo, ou mantendo. Isso é muito importante. Vamos dar uma pausa pra você recuperar esse fôlego, se hidratar por aí, bebe água. Bebe água que é importante nesse processo todo, tá? A gente vai pro intervalo na volta, a gente continua falando sobre a manutenção da massa muscular na terceira idade. Você vai conhecer a história da dona Tônia por aqui. E ainda vai ter receita de brownie de batata doce com a doutora Amanda Machado aqui na cozinha com a gente. Ó. Você vai poder fazer por aí. Já, já a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.